Música Formado em Ciências Políticas pela Universidade Americana de Paris, com mestrado em Administração Pública pela Harvard Kennedy School, ele é fundador e presidente do Centro de Liderança Pública. A entidade Sem Fins Lucrativos dedica-se à formação de lideranças interessadas em mudar e aperfeiçoar a forma de se fazer política no Brasil. Também foi editor das revistas República e Bravo e diretor-superintendente da Editora Abril. Autor de vários livros sobre história e política, lançou recentemente 10 Mandamentos, do país que somos para o Brasil que queremos, que aponta caminhos a serem percorridos por uma nação atormentada por uma das maiores crises da sua história, com reflexos perturbadores nos campos político, econômico e social. Todos esses caminhos passam pelas reformas atualmente em discussão no Congresso. O cientista político Luiz Felipe Dávila é o entrevistado de hoje do Roda Viva. Música Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por Taís Herédia, colunista do site G1 e da Globo News. José Fux, repórter especial do jornal O Estado de São Paulo. Taís Bilenk, repórter de política do jornal Folha de São Paulo. Ismael Pfeiffer, jornalista. E Christian Lobauer, cientista político do GACINT, o grupo de análise da Conjuntura Internacional da USP. Contamos, como sempre, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Você pode participar do programa enviando perguntas ou comentários para a hashtag Roda Viva no Twitter. Luiz Felipe Dávila, é um prazer recebê-lo aqui no Roda Viva, pela primeira vez no centro da roda. Você já esteve conosco nos temáticos e agora vamos conversar com você aí. É um grande prazer estar aqui, Augusto. Boa noite, boa noite a todos e a todas. Espero que nós tenhamos um bom diálogo sobre o Brasil do futuro. Vamos lá. Luiz Felipe, você lançou recentemente este livro, 10 Mandamentos, do país que somos para o Brasil que queremos. Eu pergunto, primeiro, se a numeração dos mandamentos foi feita por ordem de relevância e qual é o primeiro mandamento? Na verdade, os mandamentos foram divididos nas reformas do Estado e nas reformas na ordem econômica. Então, era importante dividir essas duas coisas. Mas também é importante dizer que antes dos mandamentos, há algo fundamental no livro, que são as mudanças de cultura e comportamento que nós, brasileiros, precisamos fazer para fazer as reais mudanças. Essas coisas estão muito atreladas. O sistema político reflete os valores de uma sociedade. Portanto, se nós quisermos mudar a política, mudar a economia, nós precisamos rever valores, atitudes e crenças. Agora, voltando aos mandamentos, a numeração atendeu a que critério e qual é o primeiro? O primeiro é a defesa do parlamentarismo, é uma mudança no sistema de governo. E isso porque eu faço uma análise histórica que o presidencialismo no Brasil não foi escolhido pelas virtudes do presidencialismo, que era a divisão dos poderes, o equilíbrio entre legislativo, executivo e judiciário. Nós escolhemos o presidencialismo porque o presidencialismo concentrava poder no presidente da República. Ou seja, era exatamente o aspecto concentrador, personalista e autoritário que fascinava os nossos constituintes. Portanto, não é pelas virtudes do regime. E nós temos de buscar regimes políticos que retratam as virtudes do sistema. E me parece que o parlamentarismo, especialmente depois de nós passarmos por essas crises terríveis que passamos agora com o impeachment, com o segundo impeachment desde a redemocratização do Brasil, que se nós tivéssemos um sistema de governo onde o governo fosse responsável pelo seu desempenho e ele se perpetuaria ou não no poder de acordo com a credibilidade e o respaldo popular. Perfeito. E você acha que é importante a obediência aos 10 mandamentos? Todos são importantes. São todos importantes. Não adianta obedecer a um ou outro e ignorar os demais. É que, de novo, nós vamos fazer atalhos nesse caso. Se aprovarmos uma coisa e não estiver a outra aprovada, provavelmente nós não teríamos o efeito desejado das reformas. Perfeito. Thaís Bilen, quebra-roda. Mas, Luiz Felipe, eu queria saber se você acha que o parlamentarismo, nas atuais circunstâncias, teria o efeito desejado? Porque a gente vê que a classe política voltou a debater o parlamentarismo e um pouco como uma resposta para essa crise, um pouco para tentar ter uma pauta positiva, enfim. Será que dessa forma, nesse contexto de crise, com um Congresso muito refém, ele teria esse efeito? Olha, Thaís, é uma boa pergunta. Mas pense o seguinte, o Brasil teve um regime parlamentarista durante todo o período do Império. Nós tivemos parlamentarismo no Brasil por 68 anos e funcionou relativamente bem. Depois, quando nós adotamos o parlamentarismo na crise política nos anos 60, foi muito mais como um remendo. Não foi porque nós queríamos o regime parlamentarista. Era um sistema meio, um band-aid que nós descobrimos para fazer uma transição do João Goulart, que era um presidente que, especialmente as Forças Armadas, não tolerava. Então, não foi por causa das virtudes do parlamentarismo. Então, para nós termos um bom parlamentarismo, é preciso fazer a reforma dos partidos políticos. Com esse número de partidos que nós temos no Brasil hoje, evidentemente seria muito difícil formar um governo, porque nós precisaríamos de uma grande coligação de partidos e, portanto, o governo seria muito instável. Então, a adoção do presidencialismo, ou, desculpa, do parlamentarismo, precisa ter a reforma política. Nós precisamos ter disciplina partidária, que é uma coisa que todo mundo pede hoje. Precisamos ter partidos programáticos, disciplinados. Precisamos ter partidos que defendam pontos de vista ideológico muito claros. Segunda coisa é que o governo só sobrevive se ele tiver o apoio do parlamento. Isso é muito importante para dar a essa estabilidade que o Brasil procura. Então, se fizermos apenas uma mudança do regime, sem fazer a mudança do sistema partidário e do sistema eleitoral, o parlamentarismo certamente não funcionaria. Portanto, a importância dos 10 mandamentos, que ali tem outras reformas importantes, que tem a reforma eleitoral, o federalismo, etc. E vamos tratar delas. Thaís Herédia. Oi, Filipe. Boa noite. Boa noite. Filipe, você falou de atalhos e de reformas de Estado que têm que acontecer numa prioridade e que tem que ser seguida pelas reformas econômicas. A gente está pegando atalhos para fazer as reformas econômicas sem fazer as reformas de Estado. E você acaba de colocar a questão da importância desse segmento dos mandamentos como uma mudança que eu acredito que seja uma mudança mais organizada do sistema político brasileiro, enfim, da gestão pública. Como é que você vê esse descolamento, então, esses atalhos que o Brasil tem feito adiantando as reformas econômicas sem esse lastro político, sem esse respaldo de uma liderança pública, de uma liderança política importante nesse processo? Isso mostra, Thaís, que as reformas no Brasil, elas acabam não perdurando ou dando os resultados esperados pela sociedade porque elas são atalhos. Nós não fazemos essa revisão de valores, de crenças e comportamentos que é tão importante para as reformas. Eu vou dar um exemplo. O primeiro livro que eu publiquei foi em 1990. O título do livro era Brasil, uma democracia em perigo. E lá eu dizia que nós precisamos fazer a reforma do sistema tributário, trabalhista, previdenciário, voto distrital. A mesma agenda de 1990 ainda vale nos 10 mandamentos de hoje. Ou seja, nós não fizemos as reformas porque nós estávamos sempre buscando a comodidade de encontrar uma solução política factível para acomodar uma situação e não para fazer reformas estruturais. Mas esta crise mostrou que o Brasil não pode mais fugir da responsabilidade de se fazer as reais reformas. Porque a pressão popular, a pressão da sociedade hoje é para que nós tenhamos um Brasil capaz de fazer essas grandes reformas porque todos nós esperamos um Brasil muito melhor dessa próxima geração. Nós precisamos construir um Brasil para a próxima geração. E a minha grande batalha, Thais, é que nós precisamos ter uma agenda de Estado separado da agenda político-partidária. Essa agenda de Estado precisa prevalecer e ela precisa ser tocada a despeito do partido que estiver no poder. Porque senão nós não vamos conseguir fazer essas mudanças institucionais. Então, as reformas econômicas não podem ser vistas como atalhos. Elas têm que ser vistas como pilares para garantir a retomada do crescimento econômico, do investimento e do emprego. Ismael Weyver. Significa, Luiz Felipe, que ao não se buscar atalhos para fazer as reformas, que elas podem estar sendo feitas nesse momento, que há propostas de reforma. Foi aprovada a trabalhista, a Previdência está em curso, e a política também. De a gente ter reformas improvisadas, que são coisas para durar longo prazo e que a gente faça aí de afogadilho e acabe tornando o país até pior do que ele se encontra hoje. É verdade, Ismael. Por isso que as reformas têm que ser graduais. A sociedade precisa se acomodar a um novo contexto, a uma nova realidade. Portanto, grandes mudanças para mudar radicalmente o sistema não funcionam, porque elas não enraizam. As pessoas não entendem, as pessoas precisam ter tempo para se adaptar às mudanças. Por isso que eu acho que as reformas têm que ser fatiadas, graduais, porém constantes. Isso é o que faz com que uma reforma enraize. Por exemplo, a reforma trabalhista, tão importante. Agora tem toda a parte da regulamentação. Nós temos que acertar como é que é essa reforma na prática, porque senão ela pode cair no descrédito, apesar de ser uma reforma extremamente importante para o país. Então, nós temos que pensar como é que essas reformas são feitas de forma gradual e constante para que as pessoas possam se adaptar a uma nova realidade. Agora, o que nós não podemos é negar a existência de que precisamos fazer uma reforma importante no país, como são as reformas que acabamos de citar aqui, a reforma política, a reforma previdenciária e a reforma trabalhista. José Fux. Luiz Felipe, eu acho que tem uma questão aí que entra no caminho das reformas que é essa narrativa da oposição, que a oposição tenta vender para a população, de que as reformas são ruins para a população. Que a reforma trabalhista vai acabar com os direitos dos trabalhadores, que a reforma da Previdência, as pessoas vão morrer antes de se aposentar e por aí vai. Nessa guerra de narrativa, muitas vezes, liderada pelo PT, por outros partidos de oposição, eles acabam conseguindo um efeito significativo na comunicação. Como contornar isso, como transmitir essa urgência, desse ponto de vista que você está colocando, diante desses entraves que aparecem no mundo da comunicação? Olha, Fux, eu trabalho com políticos no Brasil inteiro, vários prefeitos, governadores, vereadores, e o diagnóstico quase sempre é o mesmo. Quando a gente chega para fazer um trabalho com uma prefeitura, um governo, quando você pergunta qual é o problema, o problema é sempre o mesmo. Falta dinheiro, falta apoio político, não tenho pessoas capacitadas para realizar o trabalho na minha cidade ou no meu estado. Mas aí, quando nós mergulhamos mais profundamente no diagnóstico, nós entendemos que as coisas são muito mais complicadas. A primeira coisa que nós fazemos é separar o discurso político das questões reais, dos problemas reais. Como é que nós fazemos isso? Discutindo dados e fatos. Depois, você pode fazer a interpretação política, partidária, necessária, que isso é louvável, é importante e nós não podemos descartar. Mas primeiro tem que entender qual é o problema. Fazer um bom diagnóstico é fundamental para discernir entre dois problemas. Quais são os problemas técnicos? Quais são os problemas no governo, que no fundo é melhoria de gestão, de processo, determinar indicadores para mensurarmos o resultado de política pública? E quais são as questões comportamentais? Por exemplo, eu vou dar um exemplo interessante. Um prefeito que nós trabalhávamos uma época, nós sentimos que ele era meio refém de um secretário de fazenda. E por que ele era refém do secretário de fazenda? Porque ele não entendia nada de números. Então, qualquer número que ele falava, qualquer verdade que ele falasse, ele acreditava naquilo que ele não conseguia questionar os números. Então, qual foi o nosso trabalho? Fazia com que ele entendesse melhor as planilhas, os números, para que ele pudesse tomar decisão e não ser refém de um secretário. O outro não conseguia dar mais notícias numa reunião de secretariado. E aquilo fazia com que o seu braço direito era sempre a pessoa mais dura nas decisões. Ou seja, entender essa parte comportamental para ajustar a questão da gestão é fundamental. Então, voltando à sua questão, nós perdemos a batalha de narrativa porque nós não conseguimos contar história para as pessoas como que esses problemas afetam a vida delas, como é que elas podem se engajar para tentar ajudar o governo a mudar aquele problema. E outra, nós não conseguimos explicar as mudanças. Isso prova a incompetência do governo nesse campo, pelo menos, Luiz Felipe? Sim, e eu vou dizer por quê. As pessoas não temem mudanças. As pessoas temem perdas. Toda vez que nós comunicamos uma reforma, ao ignorar as perdas, a não deixar clara quais são as perdas, as pessoas se sentem tapeadas. Aí tem uma disputa de narrativa, como o Fux falou, e ganham versões. Essa sinceridade, essa falar a verdade é muito importante. Porque é ao discutir exatamente as perdas que nós vamos fazer a conta na nossa cabeça dos trade-offs, dos custos e benefícios. O que ganhamos e o que perdemos. Qual é o sacrifício do curto prazo para um ganho de longo prazo? E uma das coisas da mediocridade da política moderna é a visão de curto prazo. Nós não conseguimos olhar além da próxima eleição. Nós não conseguimos olhar o país com uma visão de longo prazo. Por quê? Porque nós mergulhamos nesse curto prazismo que tem como finalidade esconder as perdas e só discutir os ganhos. Isso passa falsidade e você perde a capacidade de ter uma relação com as pessoas de verdade, de dizer a elas os sacrifícios que elas precisam encarar para fazer as mudanças. Christian. Luiz, você foi muito corajoso nessa obra aqui, porque você não se intimidou em colocar o dedo na ferida da formação das nossas elites e, como consequência, o resultado que essas elites, com a sua formação, apresentam para governar e levar o Estado brasileiro adiante. E você explica bem por que a democracia liberal nunca se impôs, porque a formação original das nossas elites foi sempre antiliberal. Como é que a gente faz hoje? Isso me preocupa demais. É o seguinte, as elites somos nós, não é o outro, somos nós aqui. Essa é a elite. Você, nós aqui, os telespectadores da cultura, é a elite brasileira. Não pode ser tratada como palavrão, né? Exato. Primeiro isso. Foi tratada nos últimos tempos como palavrão. Bom, aí já é a conotação da partidária, mas eu digo, as pessoas que estão assistindo esse programa, que estão preocupadas com o que fazer com o país, são as elites. No entanto, elas estão, o jogo corporativo, o corporativismo, os privilegiados, estão entre nós. No almoço de domingo, a gente tem um tio juiz, a gente tem um empresário capitalista de Estado que é um primo nosso, para dizer, às vezes, os nossos filhos e sobrinhos estão tendo aulas de geografia, história e política, às vezes, com ideias completamente contra o liberalismo. Como é que a gente faz para formar, ou pelo menos desinformar, ou construir essa elite, enfrentar esse inimigo que está dentro das nossas casas, para fazer com que os 10 mandamentos sejam, finalmente, implementados? É verdade, são valores. Nós temos uma tradição antiliberal que permeia tanto a direita quanto a esquerda, né? Aliás, elas se unem no antiliberalismo, né? Você colocou Caio Prado junto com o... Caio, com o Oliveira Viena, né? Caio Prado e o Oliveira Viena. São duas matizes, uma de esquerda, uma de direita, que acreditam na ideia antiliberal. Agora, como é que nós fazemos isso? Primeiro, tendo a sinceridade de assumir posturas. Nós podemos ter posturas. Agora, o que não dá é para nós discutirmos, nesse ambiente que você falou de almoço em São Paulo, teses liberais e ir à Brasília e defender teses corporativistas, defender o piso e cofins do teu setor, definir uma barreira protecionista, um subsídio. Isso não dá. Isso chama-se hipocrisia. Nós temos de ser sinceros ao discutir os valores. E que valores nos incomodam? E que valores que nós precisamos mudar? Mas se nós não tivermos uma discussão aberta de valores, essa hipocrisia dita política pública. É por isso que as reformas não saem no Brasil. Não adianta pregar o liberalismo entre nós e ir à Brasília e assumir uma outra agenda. Então, nós temos de parar com isso. As pessoas querem escutar a verdade. Essa história de que as pessoas não estão preparadas para a verdade, porque elas não têm preparo intelectual, conhecimento, não é verdade. As pessoas querem escutar a verdade, mas querem escutar com sinceridade e querem escutar mais. Se nós somos a elite, se nós somos o exemplo, o que nós vamos abrir mão dos nossos privilégios em nome de um país melhor, em nome das reformas? Luiz Felipe, então, seguindo essa linha, você tem uma tese interessante sobre como deveria ser apresentada a reforma da Previdência. O que você contasse? Deveria ser a reforma do setor público, é isso? Exatamente. A reforma que nós precisamos na Previdência é o seguinte. O que o governo fez, como o Fux falava da narrativa? Qual foi a narrativa errada? Foi misturar a Previdência privada com a pública. Quando o problema está na pública. Agora, a classe política tem uma relação com a pública. Portanto, o medo de encarar as resistências do corporativismo na área pública levaram a querer fazer uma grande reforma para o Brasil inteiro, para a iniciativa privada e para o mundo público. O que aconteceu? O governo não conseguiu explicar as regras de transição. O que vai acontecer com uma pessoa que tem 40 anos e que vai se aposentar daqui a pouco? O que acontece com as pessoas que já estão aposentadas? Elas vão perder os benefícios ou não? Queria que você contasse. O que acontece? Porque é o que os espectadores querem saber. Então, o que acontece? Os espectadores, com razão, estão confusos, porque nós não conseguimos explicar. E, na verdade, quando nós olhamos o problema, como eu disse há pouco, os dados e fatos, os dados e fatos são muito cristalinos. O problema da Previdência está no setor público no Brasil. Luiz Felipe, nesse sentido, para complementar, o presidente Fernando Henrique, numa entrevista recente, ele até disse o seguinte, que a reforma da Previdência é necessária, só que a reforma que está aí desenhada e que ela já sofreu várias modificações, mas ela é muito contábil. Nas palavras dele, eu estou traduzindo o que eu entendi, ela é muito contábil e se preocupa pouco em acabar com a desigualdade. Ele fala que precisaria se fazer uma reforma da Previdência que acabasse com a desigualdade. Mas a que está aí, ela, na verdade, ela acaba, por exemplo, com a integralidade do setor privado, que é de R$ 5 mil e pouco, o teto, mas mesmo quem ganha R$ 1.500, não tem mais direito a essa integralidade pela fórmula de cálculo que está se impondo. No entanto, o setor público, que como você disse, é aí que reside o problema, tem um teto de R$ 33 mil e que nisso não está se mexendo na regra que está hoje no papel. É isso, né? É, você considera que essa reforma, do jeito que ela está aí, ela consolida a desigualdade em vez de corrigir? Bom, primeiro que é isso, a reforma da Previdência tem que resolver dois problemas. Primeiro, a igualdade de regras para todos os brasileiros. E veja só como é interessante essa questão de valores que nós debatemos. Qual é o grande valor da reforma da Previdência quando nós criamos uma regra igual para todos? É exatamente a igualdade perante a lei. Mas nessa nossa tradição antiliberal, a igualdade perante a lei parece uma injustiça. Num país de tantas desigualdades regionais de renda, nos parece uma aberração, uma lei que vale igual para todos. Vale para o rico, vale para o pobre, vale para a pessoa no Nordeste, vale para o Sul. Não, mas isso é uma desigualdade, isso é uma injustiça. E é justamente esse espírito de achar que a lei não pode ser igual para todos que nós criamos essas desigualdades que são feudos de privilégios, de categorias que hoje refletem a conta da Previdência. Então, o que nós temos que fazer na reforma da Previdência? Ter uma lei igual para todos. E se nós atacarmos principalmente a questão do setor público, nós temos duas vantagens. Primeiro que nós resolvemos o principal problema da Previdência, que é justamente como você colocou, essas aposentadorias privilegiadas do setor público. Juiz que ganha 30 vezes mais que um trabalhador brasileiro, um parlamentar que tem uma aposentadoria 15 vezes maior que um trabalhador brasileiro. Então, nós temos que resolver a questão do privilégio, com uma lei igual para todos. E a lei já é, Esmael, igual para todos. E que o governo não conseguiu sequer explicar isso. Por quê? A reforma, a partir de 2013, a nova regra do funcionalismo público significa que o teto para todo mundo é o teto de 5.300. Não importa se você é juiz, se você é funcionário público. Essa regra já está valendo para os que ingressaram na carreira a partir de 2013. O problema é o que acontece depois, antes. Então, antes nós temos um problema. Tem um período transitório para a turma que se ingressou no setor público de 2003 a 2013, que a aposentadoria será feita pela média de contribuição. Agora, antes de 2003 é que está a questão que você colocou da isonomia e da integralidade. Então, este é o problema que nós temos que resolver. Mas isso é um direito adquirido que nós vamos ter que absorver. Mas nós não conseguimos sequer explicar que, na verdade, a torneira do privilégio já foi fechada com a legislação de 2013. Agora, nós precisamos ter a coragem de assumir que o grande problema da Previdência hoje é do setor público e, se nós avisarmos as pessoas do setor privado que, por enquanto, nós vamos deixar o setor privado do jeito que está, com a idade mínima de 65 anos e só atacar o fim dos privilégios para igualar todo mundo no teto do INSS, que é o caso de todos os trabalhadores brasileiros, nós teríamos a reforma, nós teríamos o argumento político para aprovar. Você imagina um deputado, Augusto, dizer que ele votaria uma matéria, que ele está cortando o privilégio dele na carne, o dele e dos outros funcionários públicos. Em nome do Brasil, do futuro, está certo? E igualando o servidor público ao trabalhador da iniciativa privada. Isso seria, inclusive, um argumento muito importante para agilizar a votação das reformas. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o cientista político Luiz Felipe Dávila. Você pode participar do programa enviando perguntas ou comentários para a hashtag RodaViva no Twitter. Estamos de volta ao vivo com o cientista político Luiz Felipe Dávila. Você pode participar do RodaViva enviando perguntas ou comentários para a hashtag RodaViva no Twitter. E Felipe, antes de passar para Thaís Herédia, eu só queria registrar o seguinte, eu não entendo como o governo, contestado pela oposição, não pega o vídeo em que a Dilma Rousseff diz que é essencial fazer a reforma da Previdência, porque ela vai quebrar. E o Lula dizendo a mesmíssima coisa. Quer dizer, você contraataca a oposição com tanta facilidade que eu realmente não entendo o que o governo faz isso. A explicação para mim é a incompetência. Dá isso. Quer falar alguma coisa sobre isso, Felipe? Não, é verdade, é difícil. Os assuntos técnicos, ou nós explicamos como afeta a vida das pessoas, ou as pessoas não entendem. Nós precisamos explicar o que é o rombo da Previdência. Que o rombo da Previdência significa que nós não teremos dinheiro para investir em educação, em saúde. Nem para pagar. Nem para pagar. A aposentadoria. Olha só o que vai acontecer, Augusto. Se nós não fizermos a reforma da Previdência, em 2021, 100% dos nossos impostos pagarão apenas Previdência e despesas de governo. 100%. Significa que não haverá um único centavo para se investir em educação, em saúde, em transporte, na melhoria da vida das pessoas. O serviço público vai entrar em colapso. Ou seja, mas nós precisamos explicar para as pessoas essa correlação entre rombo, dívida, incapacidade de investimento e a questão da Previdência. Hoje, a Previdência, né, Fux? Como a gente sabe, o rombo da Previdência hoje já está causando um mal terrível ao Brasil, que nós não temos mais poupança pública. Os investimentos do governo são zero, é menos de 1% do PIB hoje. Ou seja, nós já vivemos... Todas essas explicações que você está dando, super racionais, super claras, elas são perfeitamente compreensíveis. Mas isso que o Augusto falou da questão dos vídeos, ela não tem nada a ver com isso daí. Aí é a luta política. Você pode explicar horas e horas e horas e horas que vai continuar caindo aquilo ali. As pessoas vão continuar dizendo que a Previdência vai impedir as pessoas de se aposentar, que vai prejudicar os mais pobres, quando na verdade a gente sabe que é o contrário, que você vai acabar com os privilégios e que os mais pobres não vão ter prejuízo com isso. Mas se você mostra os vídeos, como o Augusto falou, dos dois ex-presidentes, a Dilma e o Lula, defendendo a reforma da Previdência, você descaracteriza, você desconstrói o oportunismo político. Porque aqui nós não estamos falando de racionalidade, nós estamos falando de oportunismo político. E é o mesmo oportunismo político que a gente vê e com o qual a gente convive desde a redemocratização do Brasil, na Constituinte, no Plano Real, na Lei de Responsabilidade Fiscal, em todas essas oportunidades. Mas, Fux, então vamos pegar a tese do oportunismo que você falou que é muito boa. Então eu vou dar um argumento para todos os parlamentares votarem a favor da Previdência por causa de oportunismo. Sabe qual que é esse argumento? De 1998, primeira reforma do Fernando Henrique, 2003 no Lula e 2013, os parlamentares que votaram a favor da reforma da Previdência, se elegeram com mais facilidade daqueles que não votaram a reforma. Então, se for uma questão só de oportunismo, se você não quiser entender os números, pelo menos vote a favor da reforma da Previdência, que a sua chance de se reeleger é maior. Felipe, eu quero continuar falando da reforma da Previdência, mas agora não sobre a reforma em si, mas sobre o movimento que você criou, Apoia a Reforma, causando aí surpresa nessa elite, que surge alguém que resolve assumir, que apoia a reforma, você contou com adesões importantes, como o Nizam Guanais, o Luciano Huck, quer dizer, gente que entrou nessa briga com você e aí fomos todos atropelados, o país foi atropelado pela adelação da JBS, a discussão da reforma da Previdência ficou absolutamente secundária, quer dizer, a gente vai ter que gastar muito tempo falando ainda de todas essas mudanças, perdas e mudanças e sacrifícios e construção de um novo país, mas de qualquer forma a sua iniciativa, e aí eu quero falar exatamente disso, a sua iniciativa, a ousadia de você assumir publicamente, cobrar da elite publicamente um apoio à reforma. Você está no meio do caminho agora, sem uma liderança do governo, sem uma discussão mais apropriada da reforma, quer dizer, como é que você vê a tua iniciativa diante desse abismo que se abriu com a crise política da adelação da JBS? Olha, Thais, a primeira coisa, é um trabalho muito gratificante sentar com cada parlamentar individualmente e discutir a questão da Previdência, explicar os números, entender quais são os medos deles. Como é que eu volto a explicar isso para o meu eleitor? Eu não consigo explicar isso. Então, me dê uma narrativa, me dê uma boa história. Ou seja, o entendimento do problema é o primeiro passo. E o segundo é, vamos ter que criar uma história para explicar isso para o seu eleitor e é legítimo. E nós conseguimos mais de 90 votos com esse movimento. Nós viramos mais de 90 votos no Congresso Nacional, porque é o trabalho individual, é o trabalho da explicação, é o trabalho que eu adoro, que é resgatar a virtude da política. Nós precisamos discutir a política, nós precisamos valorizar os políticos, nós temos que acabar com essa história de demonizar políticos no Brasil. Eles são os nossos representantes. É por meio deles que nós vamos aprovar as reformas e as reformas só são legitimadas com o apoio do Parlamento. Mas isso não se quebrou com a delação? Pois é. Então, mas eu acho que abre um caminho para uma oportunidade, Thais, incrível, que é para o Parlamento resgatar a sua importância, o seu protagonismo nesse processo político. Esta é uma agenda, é uma emenda constitucional. Não importa quem é o Presidente da República, essa é uma agenda do Congresso. É o Congresso que vai ter que se organizar, mesmo se nós tivermos um presidente enfraquecido, para tocar isso. Portanto, o entendimento no Congresso é algo extremamente importante para resgatar o prestígio e a credibilidade do Legislativo, que hoje, em todas as pesquisas, mostram que é o poder que tem menos prestígio em relação a todos os brasileiros. Portanto, eu vejo isso como uma grande oportunidade para o Congresso assumir as rédeas, a responsabilidade e o protagonismo de uma reforma vital para o país. Antes de passar para Thais Milen, que eu quero encaminhar ao Luiz Felipe a pergunta enviada pelo Twitter, pelo telespectador Jefferson Ribeiro. O Brasil, caso se torne um país parlamentarista, no Brasil, caso se torne um país parlamentarista, o número de congressistas teria que ser reduzido? Qual seria o número ideal? Bom, depende da reforma eleitoral. Na sua, na que você defende. Então, eu defendo o voto distrital. Portanto, isso reduziria drasticamente o número de partidos políticos e mais. Partidos políticos, não de parlamentares. A redução, sim, a redução de número de parlamentares, eu acho que nós temos que pensar, na França agora, o presidente Macron acabou de aprovar uma reforma que ele vai reduzir o número de parlamentares. Eu acho que essa é uma questão que pode ser discutida, se o número de parlamentares no Brasil é alto ou baixo. O que eu acho mais importante do que o número de parlamentares é se esse parlamentar nós podemos fiscalizá-lo e cobrá-lo. E esse é o objetivo do voto distrital. Então, mas você me deu um exemplo. Dá um exemplo de São Paulo, se for dividido. Vou dar um exemplo de São Paulo, por exemplo. São Paulo tem 70 parlamentares na Câmara Federal. Então, vamos dizer o seguinte, nós vamos dividir São Paulo em 70 distritos. Cada distrito haverá candidatos dos vários partidos disputando. O candidato que obteve o maior número de votos é o representante daquele distrito. Por exemplo... Continuaríamos 70. Continuaríamos 70. E a campanha é bem mais barata. 70% mais barata, porque você não tem que percorrer o Estado inteiro atrás de voto. Você só vai disputar voto no seu distrito. Então, imagine nós aqui na TV Cultura. Estamos aqui na Barra Funda. Então, o deputado da Barra Funda, que todos nós votarmos, ele será o nosso representante e nós vamos cobrar e fiscalizar o seu desempenho no parlamento. A campanha dele fica 70% mais barata. Por quê? Porque ele não tem que percorrer o Estado de São Paulo inteiro. E a outra coisa, nós vamos ter a capacidade de julgar se as votações que ele está fazendo no Congresso Nacional está de acordo ou não com as coisas que nós acreditamos. Veja só, como é que nós podemos ter uma democracia sólida hoje, Augusto, se 70% do eleitorado não se lembra em quem votou na última eleição? Esse sistema eleitoral afasta o representante dos seus eleitores. Isso enfraquece a democracia. Isso enfraquece a credibilidade do Congresso Nacional. Portanto, para mim, a reforma mais importante, o voto distrital, é que vai resgatar o princípio da responsabilização, da cobrança, da fidelidade e da ligação do eleitor com o seu representante. Felipe, você escreveu no livro que a classe média, essa nova classe média que foi para as ruas, que se manifestou contra o PT e contra o governo Dilma, fazem parte desse caldo que permitiria uma mudança estrutural no país, com os 10 mandamentos, enfim, com essas mudanças que você defende que o Brasil implemente. Mas o que explica, então, essa mesma classe média agora está silenciada em relação aos escândalos de corrupção envolvendo o presidente Temer e os aliados dele? Bom, primeiro, vou voltar à questão da representatividade e para responder a tua pergunta. Veja só hoje, o voto, o que acontece com o voto em São Paulo? Estou falando que São Paulo seria dividido em 70 distritos. Só que qual é a região mais subrepresentada de São Paulo no parlamento? Os grandes centros urbanos. Nenhum deputado se elege só com o voto em São Paulo. Então, o que acontece? Como é que se elege um deputado hoje em São Paulo? Um clássico. Ele tem muito voto numa região, por exemplo, em Sorocaba e Campinas, e ele vem a São Paulo buscar um pouco mais de votos. Mas nós não temos parlamentares que representam os interesses metropolitanos. Se o voto fosse distrital, 16 parlamentares seriam eleitos só na cidade de São Paulo. Aumentar o peso do voto metropolitano vai mudar as políticas públicas no Brasil, que hoje ela é subrepresentada no parlamento total. E aí tem um outro problema que as pessoas sentem desencorajadas. Taís, você sabe quantos parlamentares dos nossos 513 parlamentares que são eleitos com seu voto próprio, sem precisar recorrer ao coeficiente eleitoral? Eu vou te falar o número e você vai cair de costas. Somente 35 parlamentares em 513 têm o voto próprio para se eleger. E vale a pena explicar como é que é esse voto, para as pessoas não ficarem perdidas no nosso debate. Funciona assim. São Paulo, o que eu estava dizendo, tem 70 deputados. Então, como é que se forma o coeficiente eleitoral? Você pega o número de eleitores do Estado. Então, em São Paulo são 22 milhões de eleitores. Você pega 22 milhões de eleitores e divide por 70. Então, a gente está falando mais ou menos de 315 mil votos. Quantos deputados têm 315 mil votos para se eleger? Três. Quatro. Em São Paulo. Aí, o que acontece? Só que o voto que você dá para o seu deputado, não vai só para o seu deputado, vai para o partido político. E isso vira o que eu chamo de cheque especial do partido político. Então, se eu tenho 100 mil votos, eu preciso recorrer a esse cheque especial, pegar mais 200 mil votos dos grandes puxadores de voto, para eu poder ter meus 314 mil eleger. Então, você imagina, que representação é essa de um Congresso? Dos 513 parlamentares, só 35 têm voto próprio. Então, isso faz com que o peso do voto corporativista seja muito forte. O peso do dinheiro e da influência na campanha distorcem a vontade do eleitor. Tiririca elege o Valdemar Costanel. O Tiririca teve um milhão de votos. Ele usou 300 mil para ele. Usou 700 mil, o cheque especial do partido que vai ajudar a eleger um outro deputado que teve 20 mil, 30 mil votos. E um outro que teve 100 mil fica de fora, porque ele não está na mesma coligação. Então, isso causa uma frustração nas pessoas. Elas se mobilizam, elas vão às ruas e as coisas não acontecem. Portanto, a reforma política, a reforma eleitoral é a reforma mais importante de todas para nós renovarmos as lideranças políticas brasileiras. Com o sistema atual, nós não conseguiremos renovar as lideranças políticas no país. Tiririca e depois Ismael. Essa deixa porque nós temos em setembro agora um momento importantíssimo que é a definição, é o limite da definição das novas regras das eleições do ano que vem. E o que está na pauta é, entre outras coisas, a ideia de se ter um fundo de financiamento de campanha de até 6 bilhões de reais que sairia do Tesouro Nacional, que é uma aberração para quem se dedicou um pouco ao tema, é tirar dinheiro do recurso público para financiar a campanha. Só para o pessoal entender, a gente acabou de ter um aumento de impostos que vai aumentar em 10 bilhões a arrecadação e já vai ter uma proposta de financiamento de campanha de 6 bi. Então, é uma coisa completamente esdrúxula. Além disso, a gente tem a questão do distritão, que valeria a pena você dizer, esclarecer, né? Qual o perigo que o distritão significa. O que é o distritão. O que é o distritão e a relação com o distrital puro, misto, que você não chegou a comentar, porque aí é mais complexo, mas se você conseguir juntar as coisas. E, além disso, a gente tem na pauta a questão do cláusula de barreira, que eu acho que deve passar. E acho importante também você citar o seguinte. Explica o que é cláusula de barreira. A cláusula de barreira é uma regra que define um limite de votos, em número de votos ou em regiões, ou os dois. Os países variam, mas você pode ter tantos votos em tantos estados da federação, ou o número de votos contados, que dá um limite para você ter representação no Congresso. Se não tiver, não entra. Ou seja, você reduz esse absurdo de partidos na representação e, com menos partidos representados, mais fácil a montagem de um governo. Isso vai estar no jogo e o fim das coligações também vai estar. Acho que vai sair. Mas eu queria dizer o seguinte, se 87% dos brasileiros não acreditam em nenhum partido existente e 70% não lembra de quem votou na última eleição, é que o sistema está falido. Tem só um partido... Alguns preferem não lembrar também. Memória seletiva. Só teve um partido entre os 35 que existem hoje, que se manifestou claramente e fez uma manifestação em 40 municípios, que é o Partido Novo, que eu também queria ouvir um comentário seu, e ele foi às ruas dizendo o seguinte, nós não usamos o fundo partidário, embora a gente receba, e a gente é contra o financiamento público de campanha. Quer dizer, é um passo além, que me parece um passo importante, didático, pedagógico, para esse novo momento político que a gente está entrando. Queria que você pudesse comentar. São vários temas que você... Vários temas. Bom, mas eu vou tentar rapidamente... A reforma política de uma forma geral. Falar da reforma política sobre o distritão, o distrital misto e o distrito, porque é importante explicar às pessoas. Então, vamos pensar assim, o distritão, o que é o distritão? O distritão é o seguinte, o Estado é o único distrito eleitoral. E no caso de São Paulo, para só pegar um exemplo, os números, os 70 deputados mais votados serão eleitos. Isso beneficia demais os parlamentares que já são conhecidos ou que têm acesso a recursos para fazer uma campanha cara. Essa é uma campanha cara. E, de novo, esse é um deputado que eu chamo de genérico. Ele não representa nada, porque ele está representando o Estado inteiro. E ele não consegue ser cobrado e fiscalizado pelo seu eleitor. Então, esse é o pior de todos os regimes para a renovação política, que é o que a sociedade quer. Além do que os partidos perdem qualquer referência. Exatamente. O parlamento tem que estar em sintonia com a sociedade. A sociedade quer renovação, quer mudança, quer novas lideranças políticas. Este é um sistema que vai privilegiar os antigos políticos e não os novos. Então, esse, vamos dizer, é o pior deles. O outro voto é o distrital, como eu disse. Você divide o Estado em 70 pequenos distritos e esse é o que permite a maior renovação política. Por quê? Porque o grande cacique vai ter que disputar a eleição com um jovem ascendente que é muito conhecido nesse seu distrito, nesse seu bairro. Então, isso iguala a eleição e o dinheiro não fará muita diferença. É muito mais um embate de ideias, é o corpo a corpo na rua, é o resgate da política no seu sentido mais pleno. E depois nós temos o distrital misto. O distrital misto é o seguinte, metade do parlamento é eleito por esse voto distrital que eu acabei de descrever e a outra metade você vota na sigla, no partido. E a outra metade do parlamento será eleito pelo partido. Então, você vota duas vezes. Você vota num partido e você vota no candidato. Na tal lista fechada. Na tal lista fechada. O argumento a favor da lista do voto misto é que você fortalece os partidos, ao mesmo tempo reconhece as lideranças locais e que isso é uma combinação desejável para o país. O que é importante dizer é que nós precisamos aprovar... Você é contra. Eu sou a favor do voto distrital puro. Puro. Eu acho que esse é o melhor para a gente. Por quê? Porque no momento o que nós temos de resgatar, Augusto, é a responsabilização, é o famoso accountability, é a relação do seu eleitor com o seu deputado. Qual é o mais fácil cobrar? E sabe o que é fácil explicar o voto distrital? É porque é o seguinte, é voto direto para deputado. Você não tem eleição direta para governador, para presidente? Você não elege um ou uma pessoa que você sabe quem é? Então, é a mesma coisa para deputado. Por que nós não temos eleições diretas para deputado? É como se fosse uma eleição majoritária. É, eu não quero votar, eu quero votar no Augusto e acabo elegendo um outro parlamentar que eu não gosto. Está errado. Você está ludibriando com o seu voto eleitor nesse sentido. Voltando ao fundo partidário. Então, o fundo partidário, eu sou pessoalmente contra o fundo partidário. Eu acho que o fundo partidário causa um mal grande, que ao invés de reduzir o número de partidos, é um incentivo para se criar partido. Porque fazer um partido constituir um partido no Brasil é um grande negócio político. No momento que você faz um partido político, você vai receber todo mês uma mesada do fundo partidário, que pode variar de 1 a 15 milhões, dependendo do tamanho do seu partido. E, portanto, isso não é o partido indo buscar os seus militantes, mobilizando os seus simpatizantes em torno da eleição. É mais uma estatal que nós criamos. O fundo partidário é a forma de estatizar a criação de partido político, em vez de ter esse dinamismo com a sociedade, esse diálogo com os seus filiados. Portanto, eu sou contra, acho que distorce. E vai causar uma outra coisa muito ruim, que é a proliferação de partidos. Olha, o fundo partidário, nós estamos falando aqui em 3 bilhões de reais. É mais ou menos o valor do que era a contribuição sindical, que é 2 bilhões e 800. Quantos sindicatos nós temos no Brasil hoje? Quase 16 mil sindicatos. Você imagina a gente ter 15 mil partidos, se amanhã todo mundo tem acesso ao dinheiro. Então, eu sou contra. Militância política é o partido convencer os seus apoiadores a se mobilizar, apoiar e se engajar nas eleições. E não ter mais uma história dos cofres públicos financiando uma atividade privada, que é a questão da preferência partidária. Portanto, nesse sentido, eu aplaudo o novo. Realmente, o melhor negócio no Brasil é você fundar uma igreja, um partido ou um sindicato. É, agora, como divulgaram nesta semana, já a mudança, o fim do imposto sindical deverá provocar uma concentração de sindicatos. Provavelmente, se terminasse o fundo partidário, haveria também uma concentração de partidos, uma fusão de partidos, uma redução do mundo. É melhor assim, né? Melhor, claro. Ismael. Luiz Felipe, eu queria voltar dentro do âmbito das reformas, né? Eu queria voltar um pouco na Previdência. A gente até conversou um pouco no intervalo sobre a questão da integralidade. O que é a integralidade? Então, eu queria perguntar para você o seguinte. Se diz muito aos defensores da reforma que está sendo proposta, de que o governo não consegue comunicar o que ele está fazendo e que, por isso, ele é mal compreendido. Mas eu acho que uma boa parcela da população, inclusive dos políticos, o governo não consegue explicar, não tem o que explicar para as pessoas. Por exemplo, na questão da integralidade, que significa receber o mesmo, na aposentadoria, o mesmo salário que está recebendo o nativo. Como explicar que um trabalhador do setor privado que ganha 4 mil ou 3 mil, vamos colocar 3 mil para dar conta redonda, que ganha 3 mil, ele não vai ter, provavelmente, mais condição de ter essa integralidade pela fórmula de cálculo que está sendo aplicada. E o servidor público que ganha 30 mil, 10 vezes mais, ele vai ter esse direito integral de receber o salário. Como explicar isso? Será que é falta de comunicação ou de não ter como explicar de fato? Bom, a medida da reforma, quando eu digo para atacar o funcionalismo público, é a mesma lei igual para todos. Ou seja, é o teto do INSS que é os 5 mil e 300 e poucos reais. Por que isso é importante? Porque se você quiser se aposentar com 30 mil, como nós, se você quiser se aposentar com 30 mil, você vai ter que fazer uma aposentadoria complementar. Então, o ponto, nós temos que primeiro fechar a torneira do privilégio. A meu ver, isso foi feito com essa legislação de 2013. Mas tem o problema da data, né? Tem, o problema da data. Então, o problema retroativo é o direito adquirido. Essa é uma questão que nós vamos ter... Para o setor privado. Para o setor privado e mesmo o público. Para o público. Nós temos esse problema. Então, este é uma conta que não dá para nós fugirmos. Qualquer coisa que nós fizermos mexer com o passado, alguém recorre. O Supremo vai ganhar. Porque é direito adquirido. Então, primeira coisa. Nós temos de estancar a torneira do privilégio. Foi já feito isso na reforma de 2013. Daqui para frente, é explicar que nós vamos ter contribuição. É aposentadoria complementar para todos os brasileiros. Então, o importante é uma regra ser clara igual a todos. O que é difícil é você explicar a regra quando ela é diferente para cada categoria. Isso é que causa a impossibilidade de explicar. É porque, assim, só para dar um pouco de noção para quem está assistindo. Depois eu preciso girar. Sim. Por exemplo, alguém do setor privado que está para se aposentar daqui a 10 anos, por exemplo, ele entra na regra de transição e a integralidade para ele, o mesmo salário da ativa, dificilmente vai ser aplicado. Por exemplo, para um servidor público que vai se aposentar daqui a 20 anos, provavelmente ele vai ter as mesmas condições, já que não se pode tirar o direito adquirido dele antes de 2003. Aí, Ismael, eu preciso colocar um ponto. Se ele ingressou na carreira a partir de 2013, essa regra não vale. Não, ele já está na regra normal a todos. E essas são as pessoas que ingressaram no serviço público antes de 2003. Então, é isso. Antes de 2003, sim, esta é a regra. Ou ele tem um pedágio, ou seja, ele perde 30% e aí ele vai ter pela regra da média da contribuição que ele fez ao longo da sua carreira. Vamos para outro breve intervalo e voltamos já já com o cientista político Luiz Felipe Dávila. Você pode participar do programa mandando perguntas ou comentários para a hashtag Roda Viva no Twitter. Voltamos ao vivo para o terceiro bloco da entrevista com o cientista político Luiz Felipe Dávila. Luiz Felipe, curto e grosso, você diz que há uma necessidade premente aí de haver o candidato, o máximo, o número maior possível de candidatos confiáveis. Você não pretende fazer política partidária? Não pretende ser candidato? Olha, Augusto. Algum cargo político? Acho que a coisa mais importante hoje, nós temos que defender uma agenda de país. Essa história do personalismo, quem é o candidato, salvador da pátria. É, não. Eu penso assim, eu penso que nós temos que defender uma agenda de país. Nesta agenda de país que nós vamos defender, acho que cada um tem uma posição. Eu acho que hoje eu tenho uma posição muito importante. Você acha que colabora mais? Hoje eu acho que eu colaboro mais. Mas eu digo que se amanhã nós tivermos uma agenda avançada e eu achar que eu posso contribuir de uma forma melhor num cargo eletivo ou num cargo político ou num cargo ministério, ou que seja, qualquer posição, eu evidentemente consideraria. Porque eu acho que nós estamos num momento crucial da história do Brasil. Nós estamos num momento, Augusto, que me lembra um pouco 1994, aqueles momentos de encruzilhada da história do Brasil. Se o Brasil descarrilhar em 2018, nós vamos perder, não é uma década, nós vamos perder duas décadas. Então, nós temos uma responsabilidade como cidadão, como pessoas que têm espírito público, de ajudar o país a defender essas reformas. Lembrando que esse bloco é mais curto, tem 15 minutos. Fux, com você. Luiz Felipe, se me permite, eu queria aproveitar um pouco a tua capacidade de análise política, sair um pouquinho dos temas do livro. Queria conversar um pouco sobre o quadro eleitoral de 2018. Nós temos até agora aí duas grandes candidaturas só na mesa, já anunciadas, que é a do ex-presidente Lula como pré-candidato e o Bolsonaro, o deputado Jair Bolsonaro. E como é que você está vendo o desenvolvimento do quadro eleitoral para 2018 e a perspectiva de uma multiplicidade de candidaturas aí? Como é que você acredita que isso deva evoluir nos próximos meses? E se a candidatura do presidente Lula resistirá caso a condenação seja confirmada, quem poderá... Desculpe, reformulando, se a candidatura do ex-presidente Lula não resistir em caso de uma condenação na segunda instância, uma confirmação da condenação em segunda instância, quem poderia representar as esquerdas como candidato em 2018? Deixa eu só emendar uma coisinha, Luiz, porque é muito rápido. Você diz no livro, em algum momento, que você acha que o próximo presidente vai ser um político tradicional, né? E estão já me emendando nessa análise. E pode ser que seja um Macron também? Você acha que tem a possibilidade de um Macron no Brasil? Eu acho que o Macron é um grande exemplo para nós tentarmos discutir um pouco o quadro político no Brasil em 2018. O que acontece? O Macron deixou o governo, criou o seu movimento em marcha exatamente um ano antes da eleição. Naquele momento ele tinha 3%, 2% dos votos. E sempre defendendo a renovação política. Mas o que aconteceu foi uma mudança no contexto que o Macron não conseguia encontrar nenhuma das variáveis. E a mudança do contexto permitiu que a narrativa do Macron fosse a vencedora na eleição. O que aconteceu para mudar essa narrativa? Duas coisas fundamentais. Primeiro, nós tínhamos aquela onda de imigração de sírios, né? Que vinha invadindo a França, a Alemanha. Você imagina você, um francês, você acorda numa pequena cidadezinha e vê 300 sírios na sua praça pública ali. Se a eleição fosse aquele dia, eu falava, eu vou votar na Marine Le Pen, que diz que vai levantar uma muralha aqui, que vai impedir imigrantes de entrar na França e eu me sinto seguro, porque eu me sinto ameaçado por isso. E a outra coisa, a economia ainda não havia reagido. O que aconteceu 12 meses depois? Primeiro, arrefeceu a onda de imigrantes. Então, não tem mais essas ondas migratórias grandes na França. Então, a pessoa abre a janela de manhã, vida normal e tal, né? Economia começa a crescer. A opinião do eleitor mudou completamente. Ele diz, agora eu quero um candidato reformista, que continue as reformas. Eu quero um moderado. Eu não quero mais a Marine Le Pen. Então, houve uma mudança no contexto. Por isso que é difícil ler um pouco a candidatura de 2018, o que é a narrativa. E eu vou responder a pergunta de vocês duas. Mas tem uma coisa interessante. Qual que eu acho que é a narrativa hoje que deve prevalecer em 2018? Mas isso muda o contexto. Hoje é o seguinte, as pessoas estão cansadas de crise. As pessoas querem o retorno à normalidade. As pessoas querem um pouco mais de estabilidade. As pessoas querem a volta da confiança. Então, eu acho que esse é o cenário hoje. Quais são os candidatos que entram nesse cenário? Eles vão se moldar o figurino. Então, um candidato como o Lula, hoje, que está tendo que radicalizar o discurso mais à esquerda, para unir a esquerda e perder o centro. Quando nós vemos esse discurso que está indo para o centro, ele está indo na contramão do que as pessoas estão indo. E se ele moderar o discurso, será que ele é crível nesse momento? Você acha que ele não tem chance, Luiz Felipe? Não, eu não acho que ele não tem chance. Eu acho que na narrativa atual, eu digo que tem... Assim, no Brasil, a candidatura, por que pode ter chance até uma candidatura que tem 28% ou 30% dos votos? É que se há 30% dos votos e uma rejeição próxima de 50%. Mas aí, o que que acontece? Mas aí, todos têm uma rejeição muito boa. Numa pesquisa... Então, aí, a maioria tem uma rejeição atual, que me tem a segunda, ela é maior. A dele, só na hora que ele saiu da presidência com 83% de aprovação. Então... É, e esses dados em pesquisas feitas há 18 meses antes do pleito e com candidatos supostos. Então, como é que pode ganhar um Lula, ou tem chance um Lula numa eleição presidencial? É se rachar demais, fragmentar demais o voto dos candidatos que se opõem ao Lula. Se amanhã você tiver 15 candidatos aqui, o voto racha, o Lula vai ao segundo turno e depende quem é o adversário do segundo turno, ele pode ser a melhor das opções para a maioria dos eleitores. Então, esse é um risco que você corre. Então, não sei se tem um segundo turno com o Bolsonaro ou Lula ou coisas assim, pode ser que ele apareça mais moderado em relação aos outros eleitores. Então, assim, mas o que eu acho que é importante é entender qual é a narrativa que vai prevalecer em 2018. E eu acho que é o contrário, os candidatos vão ter de se adequar à narrativa. E a narrativa que eu vejo hoje, por isso que eu acho que vem dos partidos tradicionais, que é o restauro da confiança, da previsibilidade e da continuidade de boas políticas públicas. Taís. Felipe, a gente falando muito hoje do seu livro dos 10 mandamentos, mas tem um livro que você escreveu em 2013, Caráter e Liderança, que fala sobre o perfil das lideranças políticas no Brasil. O que eu acho que é o Brasil, independentemente de quem você tratou lá, se a gente trouxer o tema do caráter e da liderança política hoje no Brasil, é de chorar, tanto pelo caráter quanto pela liderança. Falta muito em um e falta mais ainda no outro. Então, você está trazendo um cenário de uma eleição em que a narrativa vai ser mais importante do que o caráter e a liderança das pessoas que vão surgir nesse debate? Não, eu acho que a narrativa é apenas o que dá a moldura do quadro do candidato. O caráter e a liderança é fundamental para nós avançarmos com essa agenda de país. Nós precisamos hoje estadistas que olhem para as próximas gerações, que pensem no Brasil grande, que parem de pensar só na próxima eleição e só na questão política partidária. Mas a gente não tem esse sujeito, Felipe. Mas esses sujeitos, para mim, são feitos pelas circunstâncias. Eu vou contar quantas histórias eu tenho de gente maravilhosa que está na gestão pública brasileira, prefeitos, vereadores, servidores públicos que dedicam a vida, que têm uma fidelidade incrível a uma agenda de país, que lutam bravamente contra tudo e todos e fazem coisas espetaculares. Uma professora que, numa escola pública dessa que não tem condições mínimas, ensina bem os alunos, cativa as crianças, um bom policial que atende ao público, um bom parlamentar que aprova uma medida fundamental para o país contra todos. Então, eu acho que o Brasil tem muita gente boa. E as pessoas, o que nós temos que descobrir é o melhor dentro delas. Eu digo assim que todos nós, dentro de nós, tem o lado bom e o lado ruim. Nós temos que nos focar no que nós fazemos bem. O que nós estamos dispostos a correr risco? O que são coisas que dizem aos nossos valores profundos? E o que nós temos que fazer na política é resgatar isso. Eu acredito que todo homem público tem isso dentro dele. Eu acredito. Eu acredito que tem dentro dele e mais do que isso. Eu acredito que ele tem um poder transformador gigantesco. O que não pode é ele cair no paroquialismo do dia a dia e isso se sobrepor a essas boas intenções. Eu dei um exemplo nesse livro, né, Augusto? Ao Ulisses Guimarães, grande parlamentar que nós tivemos. O Ulisses teve um papel extraordinário que nunca foi delegado. Ele criou esse papel dele durante a ditadura para se posicionar como grande líder político de resistência à ditadura. Então, as pessoas, o seu lado grande ou pequeno aparece nesses momentos de dificuldade. E eu acho que o Brasil está num momento que muitos estadistas vão desabrochar em 2018. Luiz Silvio, antes de passar para Thaís Bilenk, eu só registro o seguinte, que nós estamos há um ano e três meses na eleição. Quatrocentos e poucos dias, né? Um ano e três meses antes da eleição em São Paulo, quem é que podia imaginar que o eleito seria o João Dória no primeiro turno? Essas pesquisas são muito relativas. Acho que foi a Thaís que me disse pela primeira vez, para minha surpresa, até ela falou, acho que o Dória vai ser eleito. Ele estava... No inicinho. No início. Thaís. Eu acho que tem um complicador, Felipe, que nessa questão das lideranças poderes se destacaram ou não, que é o poder empresarial. Quando você critica a elite pela falta de visão de longo prazo, eu acho que tem uma questão anterior a essa, que é a elite fazendo parte, dando muitas das cartas do jogo político também. Ao escolher determinado candidato, ao financiar, a gente sabe que tem uma influência muito maior do que isso. Então, essa crítica à elite não está mais anterior assim? Não tem esse problema anterior? Não há dúvida. O capitalismo de Estado gera essa elite. Essa elite também extrativista. A nossa elite se comporta muito parecida com a crítica que eu havia feito ao funcionalismo público. É uma elite que pensa em extrair receitas, benefícios do Estado brasileiro. Se hoje nós somarmos as desonerações no Brasil, seja tributária, financeira, creditícia, dá quase 300 bilhões de reais. Nós temos uma das economias mais fechadas do mundo. O Brasil está distante das cadeias globais de valor. Ou seja, esse lobby protecionista, essa postura extrativista da nossa elite econômica fez com que o Brasil perdesse competitividade e produtividade. E nós temos agora uma missão muito difícil pela frente, mas fundamental para o futuro do Brasil, para o futuro, para gerarmos emprego, renda e investimento, que é abrir a economia brasileira. O Brasil tem de se inserir nessas cadeias globais de valor, vai ter que fazer de novo um plano gradual. Como foi o plano real? O sucesso dos planos? Nós temos de olhar para trás, nós temos um repositório de histórias de sucesso. E elas têm de servir de parâmetro para basearmos as nossas ações daqui para frente. Por que o real deu certo? Por causa da gradualidade. Tudo era anunciado, com calma, transparente. Se a gente falar que em cinco anos nós vamos abrir a economia brasileira, nós vamos ter uma taxa máxima de exportação de 7% e nós temos de nos adequar a isso, você dá tempo às pessoas a se adequar. E isso é vital para a recuperação econômica. Antes de encerrar esse terceiro bloco, vamos a uma pergunta enviada pelo Twitter, pelo telespectador Carlos Alberto Júnior. Ele quer dizer como nós, o povo, devemos agir para ajudar a formular uma agenda adequada para o país. Agenda é um programa, né? É um programa de governo. Olha, eu respondo essa pergunta de uma forma muito direta e como já nós nos provamos que funciona. É o povo mobilizado em torno das coisas que lhe se importa. O povo quando vai para a rua, o povo quando pressiona... Na rua, na internet, você tem que se mobilizar em torno das grandes questões nacionais. E aí é também fruto dos movimentos cívicos, do terceiro setor, dos movimentos, a fazer com que as pessoas entendam qual é o desafio que nós temos de enfrentar e como esse desafio afeta a vida delas. Mas é povo na rua que muda as coisas no Congresso Nacional. Portanto, eu acho que nós temos um dever cívico de pressionar por essa agenda de mudança. Mudar a reforma política, que é a renovação que todos nós estamos esperando. Aprovar a reforma da Previdência para recuperar a capacidade de investimento do Estado em coisas vitais. Ou seja, nós temos de pressionar as coisas para que elas aconteçam no Congresso Nacional. É a omissão cívica, né, Augusto? É um dos problemas que nos levou à crise que nós temos. Perfeito. Vamos para outro breve intervalo e voltamos já já para o quarto e último bloco da entrevista com o cientista político Luiz Felipe Dávila. Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com o cientista político Luiz Luiz Felipe Dávila. Como esse bloco também é mais curto, eu já passo a palavra direto, direto para o Ismael Alfaí. Luiz Felipe, você fala bastante sobre restabelecer, ter a capacidade, o país, de restabelecer a confiança nos políticos, que não é, digamos, uma missão fácil diante do quadro que nós temos aqui no país hoje. Agora, em que medida o fenômeno da Lava Jato, o avanço da Lava Jato, é capaz de ajudar nesse processo? Olha, eu acho que a Lava Jato trouxe à tona o grande problema da corrupção e não é só uma corrupção no sentido de dinheiro, é uma corrupção de valores, porque isso também mostra que os valores foram corrompidos. Então, esse resgate da estabilidade, da confiança, não é só estancar as torneiras da corrupção mesmo, do dinheiro que foi roubado dos cofres públicos, mas restaurar a confiança em valores e princípios. Por isso que eu acho que crise é um momento fundamental para novas lideranças emergirem. No Brasil, todas as grandes lideranças surgem na crise. Eu acabei de falar do Ulisses Guimarães na época da ditadura, o próprio Fernando Henrique nem queria ser ministro da Fazenda do Itamar, ele estava muito feliz da vida sendo ministro das relações exteriores, foi chamado e ali a sua missão aparece à frente. As nossas missões de vida, elas aparecem nesses momentos de crise. Por isso que eu acho que nós teremos uma renovação grande. Por isso a importância da reforma política, para podermos dar condições de aflorar essas novas lideranças. Então, eu acho fundamental que a Lava Jato tenha um papel importante, mas se as mudanças institucionais, Ismael, não forem feitas, nós teremos, daqui a 10 anos, infelizmente, novos joeslis e novos escândalos de corrupção, porque os problemas estruturais do país não foram resolvidos. Nós não temos mais tempo a perder, nós temos de encarar essa agenda da reforma do país. Cristian. Luiz, tem um capítulo muito interessante, um dos mandamentos, que é, você diz que se trata dos ganhos da globalização. Isso. E descreve um diálogo que teve com o Danny Hendrick, Roderick, sobre globalização, Estado-nação e democracia. Uma divergência interessante. Eu sei que o tempo é curto, mas seria interessante você fazer um... não vai contar o livro, senão as pessoas não vão comprar, mas conta um pouco esse debate, que ele tem muito a ver com o nosso desafio como país para a inserção internacional do Brasil. Essa conversa com um professor de Harvard, o Danny Roderick, ele escreveu um livro que dizia que o paradoxo da globalização, ele diz que nós não podemos ter três coisas, que é a globalização, o Estado-nação e a democracia. Você só pode ter dois desses elementos, você vai ter que abrir mão de um. E ele dizia que, neste momento de retração econômica, o mundo vai abrir mão um pouco da globalização para permanecer o Estado-nação e a democracia. E o meu argumento com ele é que eu dizia que o Estado-nação é que parece um anacronismo do século XX, que é a globalização, as cadeias globais de valor estão tão interligadas que é muito difícil se desfazer isso. Um telefone, nosso celular, é feito em nove países para chegar nisso. Então, você desmantelar isso é algo muito custoso e manter, evidentemente, a democracia. Então, a minha grande discussão com ele é que o anacronismo era a questão do Estado-nação. Felipe, tem uma discussão que você levantou no livro sobre a passagem do Estado assistencialista para o Estado prestador de serviços. Me surgiu uma dúvida nessa parte do livro. Em relação a, por exemplo, a gente tem em São Paulo as creches de administração indireta, que são conveniadas e que são de qualidade muito inferior, inclusive segundo o Tribunal de Contas, administradas diretamente pela Prefeitura. Da mesma forma, as organizações sociais de saúde, como Santa Casa, por exemplo, que a gente sabe que teve décadas de problemas de corrupção e má gestão. Então, a gente tem indícios de que isso pode funcionar mesmo, assim, o Estado abrir mão de prestar serviços básicos para a população? Não, Thais, o que eu queria dizer no capítulo é que o Estado tem de prestar, mas o que tem que mensurar o Estado é quase como se o Estado tratasse o cidadão como consumidor final. Eu não quero saber quanto nós gastamos na educação. Eu quero saber quanto esse dinheiro está chegando no aluno e se ele está aprendendo ou não. O que não pode é nós gastarmos, por exemplo, na educação, quase 6% do PIB em educação e nós temos uma das notas mais baixas do PISA, que é o Exame Internacional, que mensura os alunos do ensino médio. Isso é um absurdo. Tem que acabar com a centralização do dinheiro no governo federal. E o dinheiro não está indo para o aluno, ele está indo para a corporação da educação. Nós precisamos... Mas você defende esse tipo de, por exemplo, administração indireta, esse tipo de... O que precisa, o que eu queria, a história da prestação de serviços, é como é que nós vamos criar indicadores para saber se, por exemplo, se o dinheiro da saúde está chegando no pronto-socorro ou na Santa Casa e está resolvendo. Se o número de pessoas que estão sendo internadas, operadas, atendidas, isso está melhorando ou piorando. Se nós não tivermos esse indicador, não adianta justificar que nós estamos gastando tanto na saúde. Então, nós temos de olhar para o cidadão como, no fundo, o grande fornecedor que o Estado tem que se direcionar a ele. Você só pode saber isso e chegar ao município. Exatamente. Por exemplo, a Santa Casa de Itacoaritinga funciona muito bem. É a única instituição médica que cuida disso. Por isso, o meu outro mandamento, que é o verdadeiro federalismo, a importância da descentralização do poder. Nós temos de devolver poder aos estados e municípios. O problema fica muito mais fácil de resolver quando o governo está próximo do cidadão, das pessoas. E devolver poder para o Estado e município, Augusto, não é só uma mera formalidade. Tem que transferir receitas. Nós temos de desinchar, diminuir o tamanho de Brasília e do governo federal. Isso é um atraso. O poder tem que estar na mão dos governadores e dos prefeitos. Eles é que sabem quais são os problemas reais de acordo com os contextos locais. Portanto, a história do Estado prestador de serviço, Thais, só funciona se houver o verdadeiro federalismo, a descentralização do Estado. Caso contrário, é mais uma forma de intermediação de recursos do Estado que só faz com que a qualidade do serviço público piore. Fux e Thais Herédia. Luiz, a gente tem hoje uma concentração muito grande do debate político nas redes sociais, na internet. E de uma forma, muitas vezes, radicalizada e, muitas vezes, apenas voltada para pessoas que pensam iguais aos próprios emissores das mensagens. Como é que você vê essa campanha que está se anunciando para 2018, como esse contexto de redes sociais, qual a importância, como vai se desenrolar isso na campanha de 2018? O que vai mudar em relação a eleições anteriores, mesmo essas receitas de 2016 municipais e 2014 presidenciais e majoritárias? Fux, essa é uma ótima pergunta, porque as redes sociais são importantes, mas elas não são o termômetro do que é o país. As redes sociais refletem uma radicalização de um discurso que nós temos no Brasil, aliás, que começou no governo Lula com essa história do nós e eles, foi péssimo. Nós perdemos a capacidade de encontrar pontos comuns, da tolerância, do respeito ao outro, de escutar uma opinião divergente da nossa. Isso empobrece o debate político, isso cria esse código tribal e o código tribal é muito difícil buscar o consenso em torno dessas reais reformas que nós temos que fazer do país. Portanto, esse tribalismo, esse radicalismo distancia o Brasil da agenda reformista do Estado que nós defendemos. Então, o que eu acho importante é que se candidatos acharem que seguir a rede social é o jeito de ele se eleger, certamente ele vai perder a eleição. Porque o radicalismo, você só vai ficar com uma ínfima parcela dos votos das pessoas. Quem vai ganhar a eleição é justamente o moderado, o capaz de conciliar as diferenças e ter uma agenda. Ou seja, é sempre a busca do centro que faz com que haja um vitorioso. E onde ele vai fazer essa pregação? Em que ambiente? No ambiente tradicional do comício ou vai ter que criar um novo ambiente para isso? Comício eletrônico, né? Mas sabe o que é interessante? Isso que o Fux falou é um ponto fundamental porque, no fundo, você vai ter que liderar. E o que é liderar? É deixar as pessoas insatisfeitas quando você questiona valores que a sua tribo discorda. Isso é maturidade política. É dizer para as pessoas a verdade, como eu disse. Nós temos de enfrentar isso. Não adianta ficarmos aqui na nossa atenção de bumbo local, que nós falamos para a nossa própria plateia, e nós não engajamos, nós não trazemos outras pessoas. Tem que ressuscitar o convívio dos contrários. O convívio dos contrários, que é fundamental. E outra coisa... Sem pistola, né? Mas uma outra coisa fundamental. Não há estabilidade política em nenhum regime democrático se nós não tivermos uma burocracia bem qualificada. Então, a gente está falando da reforma do setor público, mas investir no servidor público, formá-lo, capacitá-lo, é isso que é o esteio da estabilidade numa democracia. Porque governos mudam, mas a burocracia precisa ser estável para dar continuidade às boas políticas públicas. Não existe nada mais desastroso, aliás, pior que a corrupção, a descontinuidade de boa política pública. Cada vez que um ministro, um secretário de Estado, quer jogar no lixo o que o outro fez, nós perdemos esse acúmulo de acertos e erros do passado que fazem com que as políticas públicas melhorem e aprimorem com o tempo. Thaís. Felipe, a gente tem uma questão premente imediata, né? Uma questão que a gente está lidando aí nos últimos dois meses, estamos indo para um terceiro mês sem resposta. Fica Temer ou sai Temer? Você está num embate direto no Congresso Nacional, você está fazendo chamamento ao Parlamento para que assuma essa agenda de país, essa agenda de Estado, essa agenda constitucional e não uma agenda de governo. Só que a nossa realidade ainda é uma realidade da política do fisiologismo, do presidencialismo que é forte, de um partido que está no governo que é ainda o maior partido do Brasil. Na sua opinião, o que é melhor para o país agora? O que é melhor para abrir espaço para o Congresso atender esse chamamento que você faz? Sai Michel Temer ou fica Michel Temer? É esquecer o que vai acontecer com Michel Temer e focar na reforma. É o bril do parlamentar. Esse é o momento que você tem parlamentar de fazer uma obra grandiosa, de deixar um legado para o país. A despeito, aliás, ao contrário, o Congresso tem que suprir este vácuo de fragilidade do Poder Executivo. O Congresso tem a responsabilidade de aprovar as reformas que nós discutimos aqui, a previdenciária, a política e colocar o Brasil na retomada do investimento, do emprego e da renda. Você acha que esse Congresso que está aí, que também está envolvido na Lava Jato e tem muito crime lá dentro, tem capacidade, tem disposição para fazer isso? É um momento, inclusive, de sobrevivência política dessas pessoas. O que eles têm é uma última janela, é os cinco minutos finais do filme. Você pode assistir um filme e não gostar, mas aqueles cinco minutos finais, se tiver uma cena maravilhosa, você vai recordar aquele como um grande filme. Nós estamos no final desse filme. Esse filme significa que se esse Congresso abraçar essa agenda, eles entre eles sentarem e falarem, nós temos de fazer isso e aprovar, nós teremos uma vitória extraordinária. E sabe o que vai acontecer? O eleitor vai esquecer o passado e vai lembrar dos cinco minutos finais do filme, o que foi feito com a aprovação das reformas e certamente ajudará a reeleger esses parlamentares. Portanto, é uma questão, inclusive, de sobrevivência política abraçar essa agenda de país e esquecer um pouco a crise do Executivo. Luiz Felipe, nós temos agora pouco mais de dois minutos para encerrar o programa. Eu queria que você dissesse qual foi o mandamento que não foi abordado aqui e que você gostaria de mencionar. Olha, eu acabei de falar sobre o funcionalismo público, que eu acho fundamental. Nós temos uma tendência hoje a desvalorizar o funcionalismo público. Tratar todo funcionário público como se ele fosse incompetente, que só pensa em estar no poder para ganhar o seu salário e se aposentar no futuro. Isso não é verdade. O Brasil tem funcionários públicos extraordinários em todas as esferas, municipal, estadual e federal. Acho fundamental dar o devido crédito à formação a essas pessoas de tamanha importância que servem ao país no anonimato. Uma segunda coisa importante, Augusto. Falta a grande imprensa, e aqui é um apelo a todos vocês, meus amigos jornalistas, dar mais visibilidade aos bons políticos que estão fazendo um trabalho local extraordinário nas suas cidades e estados. Vamos esquecer um pouco Brasília. Vamos voltar para o real Brasília. Brasília que não nos esquece. É, Brasília que não nos esquece. Mas tem assuntos muito mais interessantes. As transformações em educação, saúde, infraestrutura, medidas moralizadoras. Nós temos um monte de experiências tão bonitas e tão maravilhosas que podem transformar o país. Vamos olhar para o lado bonito da política, da virtude da política, porque é por meio da política que nós vamos transformar o país. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação da Thais Herédia, do José Fux, da Thais Bilenk, do Ismael Pfeiffer, do Christian Lobauer e do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço a você que nos acompanhou até agora e especialmente ao Luiz Felipe Dávila. Foi um prazer, Luiz Felipe, conversar com você durante uma hora e meia sobre questões que o próprio governo não sabe explicar com a devida clareza. E você, repito, as poucas pessoas que são inteligíveis quando fala de reformas, quando fala das grandes linhas que o Brasil deve buscar para escapar dessa crise. Na verdade, é uma conjunção de crises. Política, econômica e social. Muito obrigado, então, pela entrevista. Muito obrigado, Augusto. É um prazer estar aqui com todos vocês. Boa noite. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda. Boa noite. 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 Legenda por Sônia Ruberti